Música Bom dia, cara de sol ou não? Tomei, gente, eu acho que eu dormi umas 12 horas Senti até que meu cabelo cresceu essa noite Cresceu real, aliás, meu cabelo cresceu muito no Canadá, né? Vamos combinar? Colocar um frame aqui de como ele tava quando eu cheguei Como ele está agora? Lembrando até meio dia, hoje é domingo Acordei só porque tinha um doidinho, gente, sério Essa noite foi difícil dormir aqui na casa do Léo O apartamento dele é virado ao contrário do meu apartamento Tipo assim, o que eu morava era virado pra frente do corpo de bombeiros Cês lembram, né? Que toda hora tinha uma sirene O dele é virado pro Alley, que é tipo um beco E esse beco tem alguns moradores de rua Só que, mano, eles brigaram muito essa noite Tipo, a ponto de eu querer abrir a janela pra ver se tinha alguém apanhando Eu ia chamar a polícia E eu fiquei com muito medo de estarem fazendo algumas coisas com ele Mas enfim, daqui a pouco a gente vai descer lá Eu quero levar vocês hoje num brechó Em dois brechós Quero mostrar os meus brechós preferidos aqui Foram os lugares que eu mais comprei roupa aqui no Canadá Ontem eu fui lá com o Léo Queria fazer uma pergunta se eu podia levar as minhas coisas Ó como tá Ó, aqui é a cama do Leonardo Embaixo da cama do Leonardo tá atolado Daquelas sacolas do No Frios que vocês viram em alguns vlogs atrás Que eu enchi de roupa pra doar E nesse brechó, eles aceitam doação A gente aceita doação de absolutamente tudo Móvel, CD, eletrodoméstico, panela Tipo, coisa bem baratinha Que é uma dica boa pra quem tá chegando no Canadá, tá? Duas dicas boas já pra começar esse vlog Primeiro, procurar coisas em brechó Não só roupa, mas utensílios pra casa E dois, Facebook Market Que eram duas coisas que, meu, eu não sei Eu não tinha a cultura do brechó no Brasil E eu não tinha a cultura do Facebook Market Eu nem sei se funciona no Brasil direito Mas é que funciona muito Galera vende, galera compra por preços muito bons E se eu soubesse antes Eu teria economizado muito dinheiro Mano, não tive uma panela dessa em dois anos E agora, ó, tô destruindo Da panela dos meninos Pra fazer uma torradinha, ó Peguei aquele meu pão congelado Que assistiu o último vlog Sabe que eu... Último, não Penúltimo vlog Penúltimo vídeo Último vlog Sabe que eu compro pão congelado Que é o único que eu consigo Que é vegano sem glúten É isso aqui, ó Sem glúten E aí eu vou fazer um sanduíche Com metade de um avocado E com isso aqui, ó Uma vez eu tentei fazer pra vocês nos stories Que é uma mistura Que imita ovo Gente, só que imita de urgente Surrealmente igual Você joga na panela E ele frita É igualzinho Tipo, não fica igual você quebrar o ovo E ficar, tipo assim A gema e a clara no meio Não é assim É um líquido É como se fosse, tipo, um ovo mexido Já, então ele fica amarelinho Ou com branco Tipo, um amarelinho claro Só que ele frita igual um ovo, tá? Olha isso Tem que fazer numa frigideira antiaderente Tá vendo? Mas ele dá uma murchada Essa língua Gente, tá parecendo uma sacola plástica murcha Pego minha sorradinha E faço metade com abacate Amasso o abacate Faço uma balancinha bem básica E do outro lado Eu jogo minha Sei lá Minha sacola plástica murcha Gosto temperar com pepper E junto Cara Vou mostrar pra vocês Os dois casacos que a gente comprou ontem Um brecho Quero saber a opinião Bom, primeiro eu vou mostrar o meu Da Tommy Que até onde eu sei é É de marca o negócio E custou 30 dólares Ele me passa uma vibe Um pouco assim Tipo Dono de lancha Quem é o véio da lancha agora, hein? Quem é? Vocês não acham que passa uma vibe Véio da lancha? Tudo que é feito nessa É nylon isso? Tudo que é feito Mais ou menos nessa malha Pra mim Soa como uma coisa Meio marítima Esse aqui Olha o forro dele, gente Negócio super bem acabado 30 dólares também É que ele é maior, né? Tá combindo um pouco com o meu pijama E aí a gente comprou esse aqui Pra usar de armário compartilhado Eu tô nesse nível de relacionamento Onde a gente compra a casa aqui E o nosso Pra dividir O que vocês acham disso? Mano, olha a quantidade de gente doando coisa Isso sim é brechó de verdade E a gente tá aqui, ó Na área dos sapatos Tem... Ó Women's shorts Shorts feminino Aí eles separam Tipo Por tamanho XS Caralho Nem sei que namorou isso Não, tem umas coisas muito exóticas, gente Ó Tem tipo Vestido estampado E tem Essas coisas aqui, ó Que vocês estão vendo Escada É Aquela canoa ali em cima É tudo doação também Aliás É tudo pra vender de brechó também, tá? Esse ventilador, por exemplo Ele não é um ventilador Que tá aqui, tipo Enfeitando Ele é de fato Pra vender Esse vestido aqui 10 dólares Tem sapato Tals Tem móveis Amofada Tem móveis Cadeira Só que a rotatividade das coisas aqui vai muito rápido, né? Como é um brechó que fica no centro da cidade Muita gente vem aqui porque os preços são bons Ó Monitor de computador, gente 15 dólares Tem mesinhas e tudo mais Olha essa cadeira Muito provavelmente feita à mão Essa já é mais cara É 90 dólares Mas mesmo assim, cara E tem as coisas mais vintage Tipo Vinil CDs Uns eletrônicos mais antigos, ó De tocar DVD Quando eu venho aqui com o Léo A gente já vai direto Na aula de jaqueta masculina É que tem gente aqui agora Mas, mano Tem umas jaquetas muito boas Real Então, tipo Se você vai na parte XS Vira feminino Tem jogo de Xbox Tem uns eletrônicos mais modernos, ó Fone de ouvido Tem amiga de eletrodoméstico Tem muito ruim Tem enfeite pra casa Uma coisa egípcia Uns urs polares Ó, tem umas artes Gente, esse relógio meu bisavô tinha na casa dele Relíquia Temos rostos de Buda E ali tem uns sapatos caros, ó Prada Christian Leboutin Ai, gente Olha isso aqui Eu sempre quis uma dessas É uma luminária de... Como é que chama isso? Luminária de flor de sal do Himalaia Ó, aqui nessa área A gente já começa a encontrar livros Aqui atrás Temos mais casacos Temos bijus E tem também até pijama Ó A área que eu acho muito legal é essa aqui A área que tem tipo umas coisas esportivas Ó Tem peso de academia Bloco de yoga Nossa, se eu tivesse ficado aqui Eu tava atrás de 5 doll Só que na Lululemon é um rim Tem capacete de bicicleta Cara, esse aqui tá bem novinho 10 dólares E tem umas coisas mais fancy também, né Tipo, esporte de rico Aqui, amiga Mano, eu teria muito isso pra decorar minha parede Eu sempre quis uma raquete old school Sabe pra pendurar assim? De decoração Amiga, muito linda Cara, ontem não tinha Ou tava muito mais bagunçada do que tá hoje E tem... Aqui, ó Pra eu jogar no campo de golfe Nossa, tem uns taques bem bonitos, inclusive Não, tem de tudo aqui Ó Luva de barco O que mais? Nossa, esse aqui tá bem legal Ice skating Isso aqui arranca uma jugular Muito bom Sério Cheio de cacareco, gente E ó, pra quem acabou de chegar no Canadá Tem também copo, taça Eu demorei muito tempo pra ter taça de vinho na minha casa Que é uma coisa que é não prioridade E aqui uma taça de vinho é 3 dólares É... ó Tem prato, xícara de café Muitas coisinhas Tem até garrafinha térmica Ó, tem panela, air fryer, liquidificador Muita coisa Mais acessível Gente, ó Outro brechó legal Dica pra vocês É esse Vale Village Boutique Aqui na Granville Ele é outro que tem os preços muito bons Assim, super acessíveis Só que não é o maior que tem A Ana me falou agora que tem um bem maior Que é tipo gigantesco Parece um shopping Fica onde, amiga? Cara Eu acho que fica pros cantos da Main Street Mas eu não tenho certeza Tá Mais tipo West Broadway É, vou escrever aqui embaixo o endereço pra vocês verem É o mesmo esquema também, né? Tem coisa de casa Tem roupa Casaco É, brechó de tudo Tipo, não é brechó só de roupa E aqui na frente tem esse outro brechó Que chama Leos Só que assim Esse é gourmetizado, gente Vocês vão ver a diferença de preço Lá enquanto as coisas eram 10, 20 dólares Aqui até tem Tipo, ó Aqui na frente 10 dólares cada um Um shortquinho Uma calça jeans e tal Mas lá dentro tem umas coisas muito bonitas Decidimos ir pra Main Street Que é tipo A rua dos brechós Pra não se dizer a rua dos brechós É tipo uma rua que promove muito Não é pequeno produtor que fala, né? Mas é tipo locais Isso, artistas locais Moda autoral local Sabe? Tipo assim, umas lojinhas pequenas Bem ligadas Artesanato Muita moda Sim, muita arte Muita coisa legal E aí eu tô aproveitando aqui Que a Ana está participando De mais um vídeo com a gente E eu queria muito fazer um vídeo, gente Falando sobre estereótipos canadenses Mas eu queria fazer com alguém Pra não ter só a minha opinião, sabe? Tipo, opinião de outra pessoa também Que morou aqui por um tempo E aí, amiga Vai ser assim a dinâmica Você tá pra participar? Topa, né? Que eu já tô obrigada Eu vou falando uma frase Bem que a galera acha Que é um estereótipo canadense Que você fala através da sua vivência Se você concorda ou discorda Pode ser? Então vai Tá Primeiro estereótipo é Os canadenses são excessivamente educados E eles pedem desculpa o tempo inteiro Verdade Pior que é, cara É muito verdade Chega da raiva, né? É extremamente polite É, às vezes você, tipo assim Pode achar que chega a ser até falso É, sabe? De tanto que eles, sabe? Pede desculpa Pede desculpa Exato Pede desculpa Agradece por tudo Aqui eu acho bizarro Como eles agradecem até o motorista do ônibus E se você não fala thank you As pessoas que estão no ônibus Elas ficam meio assim pra você Tipo, você é sem educação Você é horrível Exato É muito louco, né? Todo mundo que dá É thank you Thank you, thank you Aham E aí eles também, tipo Pra conversar com você Eles sempre São sempre polite, assim I really appreciate that Tipo, sabe? Muito Eles enfatizam muitas vezes É, muitas vezes mesmo Então é verdade Mas tipo, você que já trabalhou Com o intocanadense Você acha que é tipo Num ambiente de trabalho Eles são polite, assim Também Tipo Cara, são Porque o que eu escuto muito falar aqui Você tem mais experiência do que eu nisso É que Questão de demissão, por exemplo Ela não é demitida nunca Não É muito Tipo, eu acho que Você tá com uma bomba Você não é demitida Eu acho que o boleiro do trabalho aqui Eles são muito Muito politicamente corretos Até demais E eu limite aqui Eu acho que pra você ser demitido Você por uma justa causa Cara, sei lá Você tem que ser xenofóbico Você tem que bater em alguém Você tem que... Porque é... Literalmente, gente Tipo assim, já aconteceu comigo De uma menina falsificar um atestado Cara, se eu falsifico um atestado no Brasil É justa causar no certo Aqui, tipo assim O cara olhou e falou Tipo, mano Mas... Mano, por que você fez isso? Eles procuram entender Exato Tipo, por que você fez isso? Você realmente tava precisando de day office? Por que você não pediu pra mim? Eles tem muito isso, né? Tipo... A política do descanso Exato Tipo, eles priorizam muito a saúde mental das pessoas Sim Até porque isso reflete na inteligência emocional Eu acho que isso é muito complexo também De como eles são no dia a dia Sim Aqui a gente tem dias para ficar doente Que você está permitido Eles vão te pagar aquele dia Pra você ficar na sua casa de boa Claro que tem limites, né? Não é festa da casa da mãe Joana Tipo assim Ai, não vou trabalhar hoje Não vou trabalhar nunca mais Me pague aí Eu tô cansada hoje Me impõe É Gente, acabamos de chegar aqui na MEN E antes de eu chegar lá na rua mesmo Pra passar um monte de carro E começar a mostrar os brechals pra vocês Eu quis dar uma andada aqui Pra vocês verem também, ó A beleza do outono Que essas árvores estão Algumas já vermelhas Outras ainda no clima de verão Eu gosto muito dessa estação Tipo, saída de uma estação E a entrada de outra estação E eu queria pegar o gancho Do que a Ana falou sobre isso Da inteligência emocional Dos canadenses Assim, essa questão Que eu acho, né? Uma opinião muito pessoal Que reflete demais Na questão da qualidade de vida Que eles têm A maioria das empresas grandes Assim, tem parcerias Com outras empresas de bem-estar Eles incentivam demais O tempo de qualidade Pra cada um, sabe? Evitar burnout Essas coisas assim Eu acho isso muito legal E eu gosto muito de usar o Léo Quando eu falo sobre Inteligência emocional Como exemplo Porque esses dias A gente estava na academia Eu não estava presente Na situação Mas uma pessoa Que não era canadense Simplesmente virou pra ele E falou assim Can you please shut up? Você está falando muito alto Você está me irritando Na academia, tá gente? Não é nem que ele estava Sei lá, né? Numa biblioteca Num lugar super Que as pessoas fazem silêncio E aí Ele, assim Parou quatro segundos Pra refletir Se aquilo era realidade mesmo Do que estava acontecendo Tipo, gente Não estou acreditando Eu, com os meus seis anos de Canadá Uma pessoa Aqui na academia Me mandou calar a boca E aí ele me contando A situação Ele falou que, cara Os divertidamente dele Entraram numa reunião E ele teve que Pausar ali Pra não ser grosso com a pessoa Às vezes a gente reflete Num momento que Obviamente a pessoa Foi muito mal educada com ele Obviamente a pessoa Merecia uma invertida Mas ele conseguiu Dar uma invertida ali Com classe No sentido de tipo Não vou gritar de volta Não vou insultar de volta Porque não precisa Mas preciso me posicionar Do tipo Olha, amigo Não foi bacana Isso que você falou Você tá numa academia Às vezes de repente Trazer um fone E tudo mais Assim, eu estou interagindo Com os meus amigos Enfim, o cara ficou sem graça Ele tava com a namoradinha E eu tô falando isso, gente Porque nessa última semana Que eu tava fazendo Minha mudança e tudo mais Eu aproveitei Pra enquanto eu dobrava roupa Enquanto eu encaixotava as coisas Me preparava pra fazer as doações Pra levar pros lugares Eu fiz o curso De inteligência emocional da Conker Que tem tudo a ver com esse assunto Porque foi nesse curso Que eu percebi O quanto eu preciso melhorar Em certas situações A inteligência emocional Como o exemplo que eu dei do Léo Não é só você saber Se controlar em situações de estresse Mas é você também Não contaminar o outro Com as emoções Que você tá sentindo, sabe? E eu sinto que eu Particularmente Às vezes quando eu tô estressada Às vezes quando eu tô de mau humor Eu tendo a passar isso Pras pessoas que estão ao meu redor Que não tem nada a ver Com o que tá acontecendo Sabe assim? Então de repente Trazer pra casa Uma situação de estresse Que você viveu no trabalho Eu acho que é saudável Pra você desabafar Acho que é saudável Pra você colocar aquilo pra fora Mas descarregar no outro Não é bacana Então o curso me trouxe Muitos insights Com relação a isso E coincidentemente Ou não Eles lançaram a versão 4.0 Desse curso Que tá super atualizada Com professores referência No mercado Tem a Ana Paula Padrão Tem muitas pessoas legais E inspiradoras E é um curso Que todas as pessoas Têm que fazer Independente da área profissional Que você tá Independente do momento Da vida que você tá Esse curso tá gratuito Lá na plataforma Vou deixar um link Pra vocês aqui Na primeira linha da descrição E no comentário também Eu tô começando o Módulo 2 E eu já tô assim Amando Vocês sabem que eu tô fazendo Um curso atrás do outro Sempre que eu posso Eu tenho meu tempinho ali Eu faço E os que eu gostei E achei que fizeram Alguma diferença na minha vida Eu sempre trago pra vocês Pra vocês fazerem também Ainda mais com essa oportunidade De acesso gratuito É importante lembrar Que é por tempo limitado Então corre pra garantir Sua vaga Faz o curso comigo E depois quando vocês terminarem Vocês voltam aqui pra comentar E deixar o feedback de vocês Eu tô amando Mas ainda tem muito chão pela frente E é isso Ai, olha que legal isso, gente Você escolhe, ó Um saquinho pequeno E aí, tudo que você enfiar aqui dentro Caraca Você vai pagar isso aí, já é É tipo uma loja, gente Vocês já viram falar de journaling? Não, é tipo de arte, digamos assim, né Que você pega um caderninho E você vai colando várias coisas Nesse caderninho Tipo, vários stickers Muita gente, sei lá Chama isso de diário Ou de diário de bordo Quando você faz viagens E tudo mais E aí, você pode, tipo Pintar com tinta Pegar o pincel aqui Pegar, tipo, papéis Diferentes Muito legal Mano, várias bugiganga, né Literalmente Nossa, mas Se você me der tudo isso Na minha mão Eu não vou ter a mínima ideia Do que fazer com isso Tem que ser muito criativo, né Meu, pior, minha tia Neuzinha Ela era professora de arte E ela era uma das minhas tias Que eu mais gostava Porque ela fazia exatamente isso Tipo, atividade de domingo Na casa da minha avó Ela juntava as crianças Pra gente, tipo Fazer artesanato E isso Sei lá Incentiva, né A criatividade da criança Eu amava Pegamos um mate aqui no JJ Beans E a Ana prometeu me levar agora Num brechó Que é o que, amiga? De luxo, né Não tô botando fé Falou que só tem as Gucci As Versace E as E as Balenciaga Não, é tudo no precinho De dois mil e duzentos A lá Como é que fala? O casaquinho que custou Dois mil Tá no precinho Por mil e duzentos Mil e duzentos Vamos ver Amiga, vem ver isso Mas que marca que é? Olha Super bem conservada Super bem conservada Não tem o que falar Mas assim Mas eu não sei que marca é essa Chicago Playground Não sei Tá nas marcas também Ai, que legal Só tem coisa da gente Pega na Gucci Nossa, que linda São louros Nem preço tem É de graça Olha isso aqui, velho Três mil dólares Cara, hein Fala se isso não é a própria Sandana da Sabrina Carpenter Olha que linda isso que é isso Olha essa tamanca, irmão Olha Lady Gaga essa Versace Toma aqui, ó Um precinho único De seiscentos e noventa e cinco Pra você Deixa eu ver No Pix Dez por cento de desconto Como sempre Eu queria poder filmar as pessoas Pra vocês verem Porque as pessoas aqui São muito peculiares Passou um ser De patins Cabelo colorido Fingindo que tava dando multa Pros caras do trânsito O carinha, tipo Não tô entendendo nada Olha esse brechó Ele é focado em look de cinema Muita gente não entende Ah, e por que as séries São gravadas aí E tudo mais Do nada Às vezes estão andando na rua E estão gravando uma série É porque a locação Não só da cidade Porque você precisa Locar a cidade Pra gravar coisas Nas ruas, né Tipo, tudo isso Causa um transtorno É mais barato fazer aqui Do que em Los Angeles Então A sensação que dá É que eles estão tendo Muito incentivo ao cinema E, consequentemente A gente tem até brechó Focada nisso, gente Tipo, um brechó Super Funkizinho Olha os óculos Anos 70 Mostra aí, amiga As coisas legais Ó Uma coisa Uma toqueira Gente, muito legal Esse foi o que eu mais gostei Até agora O mais diferentão Olha onde a Jade Picon Vem pegar as tendências De moda Muita coisa com brilho Gente, fala sério Olha esses óculos Tem como um negócio desse? Deixa eu provar um aqui Pera aí Aqui eu comprei Ah, foi aqui que você comprou? Comprei Gostei Gostei desse aqui Preciso arrumar uma fantasia Para usar com ele Mona Esse óculos aqui Com esse casaquinho Será que é vegano ou não? Olha esse óculos de boca Ah, não tinha entendido Que era um óculos de boca Esqueça tudo Esse óculos é a minha cara Ideia de fantasia É para o Halloween Emily in Paris Mas acho que a rosa Ou a vermelha É mais a cara dela Super dá para ver fantasia Aqui Quanto? Eu acho que é meu número Sete e meio Oito Lindo Deixa eu ver Põe aqui do lado do meu pé Nossa, muito lindo Amém Acho que deve estar com ela Gente, olha esse aqui Mas esse está top Deixa eu ver aqui Não, ele está pegando na frente Na frente? Uhum, agora que eu levantei Amiga, pena que você tem um pé de princesa Mas ele é maravilhoso Olha isso Gente, ele é muito lindo Pena que está pegando na frente Aqui no meu dedo Bem aqui A mãe me entregou muito Essa fantasia aqui Que a menina está usando Virou a fantasia de reiveiro, né? Sim Que a galera da reive Agora só está usando o estilinho Hailey Bieber Olha essa borçacinha de lacre de gado Nossa, uma gracinha Vamos ver no 90 aqui Gente, eu adoro brechá colorido Saio feliz Olha as bijus Joia, né? Muita coisa aqui deve ser joia Próximo, bem clichêzão O Canadá é frio o tempo inteiro É um país que é insalubre Só tem neve É um inferno de se morar Mentira 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 Eu vim pra cá com essa cabeça Tanto que quando eu vim pra cá Eu trouxe um biquíni Porque eu falei assim Cara, vai rolar uma piscininha Alguma coisa Sei lá, um jacuzzi na neve Exato Tipo assim Na banheira da minha casa Eu vou lá botar o que Eu já sabia que nas casas Não existe chuveira É tudo banheira Sim Então eu já tinha essa noção De que tipo Cara, já era Acabou É neve, frio Não, gente Mano Ainda mais aqui em BC Onde a gente mora Tipo É um lugar com o clima mais tranquilo É um que tipo assim Não é o mesmo clima do Brasil, né É um friozinho Mas no verão Mas cara, o verão aqui É um calor Tipo, gente Ó, o verão acabou esses dias A gente tá até desacostumada, né Tá Então, gente, não Ó Não Pleno outono Existe verão no Canadá Não é o que? Seis da tarde Já acabou o verão É outono E a gente tá, ó A menina aqui atrás De saia Mas assim Mas agora é a season de Você sai com uma saia e uma bota É Uma bota bem chique E o cabelo liso e solto de prancha E o cabelo liso e solto de prancha É pra você tomar um vinho bem, bem fino assim, ó Sim Cara, eu não sei Eu sou suspeita Pra mim o outono é a minha estação preferida aqui Desparado Não só porque é lindo, né Olha essas árvores aqui Mas porque eu acho que tipo assim Não é um calor insalubre Mas ao mesmo tempo não é aquela chuva, né Que vai chegar daqui a pouco Que é forever É uma semana inteira chovendo Então Sei lá Tipo É gostosinho É cozy Uma estação gostosinha Você não precisa sair com muita roupa Porque o problema acho que do frio aqui é isso Você sai tipo com umas três layers Um casacão No outono eu sinto que tipo assim Com uma layerzinha só assim Uma Um casaquinho Já tá suave Gente, tem como Olha isso Parece até que tem filtro na minha câmera De tão vermelha que a árvore Marca assim Uma Zara, tá vendo? Vintão Uma camisa da Zara Preço bom, hein? Que linda Amei essa cor Então tipo Cara, eu sempre compro muita roupa aqui E é umas roupas Tipo Muito em boa qualidade Umas roupas vintinhas, ó Tá vendo? Não é igual o outro Foi a Sabe aquela que você ligou Eu que tô sem Sabe aquela que você ligou Pra perguntar se eles Recebiam Trocavam por dinheiro? Sim É aqui Eles trocam Mas em Ah, crédito Crédito na loja Não, na verdade eu não ia doar, amiga Eu ia vender Isso É Eu ia vender umas roupas Porque eu descobri que dá pra vender roupa aqui em Brechós Mas eles não E aí eles analisam Eles não pagam, né? Eles analisam Tipo O estado da sua roupa e tudo mais E aí eles Te pagam A marca do Justin Bieber, tá? Maridas É a marca do Trill Chique Por um precinho de 96 dólares Ah, é Mas não é tão barato Não Então, aí eu ia vender aqui Só que elas pagam em crédito na loja Tipo Você vem e gasta aqui Provavelmente minhas roupas iam custar só o casaquinho do Justin Bieber As legs da Lululemon que a gente paga 500 milhões Gente, aqui o valor do Dunk é R$50,49,99 O preço que eu paguei no meu Fila Nossa, uns óculos estilosos, ó Por 18 dólares Esse brechó ganhou de todos Olha isso aqui Olha esse samba, gente Surreal Ele é tipo Que cor é isso, amiga? É um músculo Cara, é tipo um verde É bem light Assim Com roxo escuro E olha só Ela, tipo Nunca foi usada Novíssimo Novíssimo, lindo Por R$98,00 Esse mesmo sapato Fui na Adidas semana passada R$150,00 com táxis Queridos Não, esse brechó ganhou Esquece tudo Por conta que ele é pequeno Mas por conta da curadoria Que eles fazem aqui Muito legal Muito, muito bem selecionado Todas as peças aqui são Ana Beatriz escondendo ouro aí Por um ano e meio Desculpa, gente Fechou como uma uva Fala sério Amiga Como que você acha Esse negócio? Mano Eu tô chocada Tô chocada Hoje é o dia Pra encontrar tênis Na minha vida Tamo aqui no restaurante Vamos ver se vai dar certo Falar aqui, né Perto do microfone Não pegar a música local Pra não dar direitos autorais E fazer A próxima pergunta De estereótipo canadense Para a Ana Beatriz É verdade Que o Canadá É um país bilingue E todas as pessoas Falam inglês e francês Não em Vancouver Pelo menos, gente Mas no Quebec, né? No Quebec é língua oficial Francês Acho que Montreal também Rola muito essa coisa Claro que, tipo Não, o Quebec é a província De Montreal, não é? Isso É? Eu acho que é Tipo assim, British Columbia E Vancouver Isso Então, lá o francês é Bem mais Eu acho que tem até lugares Assim, que O francês é bem predominante Mas aqui, eu acho que O máximo que você vai encontrar Francês é nos produtos Porque um lado é Em inglês E o outro lado É em francês É E, mano, aqui em BC Mesmo as pessoas que falam francês Chegou a nossa combustinha Chegou a nossa combustinha Olha que linda Cooler Ela é fosca Ai Muito chique Então, eu acho que Para saber francês É mais para o processo De migração Para quem vem morar aqui em BC E para a questão de emprego E para a questão de emprego Eu acho que Diferencial É, é o que eu vejo Se você fala francês E no seu currículo As pessoas Muito provavelmente Vão te passar na frente Dos outros candidatos Até porque Sei lá Tem algumas empresas Que tem negócio Como Montreal E aí A galera de lá Fala francês E tem uma coisa, né Nem todo mundo Que fala francês Fala inglês E nem todo mundo Que fala inglês Fala francês Próximo Os canadenses São todos loiros De olho azul Verdade ou mentira Gente, precisa falar? Óbvio que não Sim, acho que a galera Confunde muito América do Norte E Europa Exato Ainda mais Ai, o Canadá faz parte Então todo mundo Tem esse teriódico Eu não visitei o Canadá Porque o Canadá é enorme Vamos lá Mas aqui em Vancouver Eu acho que eu nunca vi Tantas minorias Assim, tipo É muito Misigenada É a palavra? É, misturar Cosmopolita É uma grande É uma grande mistura De asiáticos Indianos Você vê muito latino também Pessoas que, tipo Vieram pra cá Muito novos E os pais, tipo Já eram canadenses Eu mesma morei Numa casa de Indianos A minha host Veio pra cá Quando ela era muito nova Então os filhos dela São canadenses Você olha pra eles E você fala Cara, indianos natos Mas canadenses Então, tipo assim Não tem nem o que falar Disso Eu acho que é um Grande, grande Estereótipo Minimundo aqui Exato Tem muito Filho de Cara Tipo, você vai ver Trabalhando na Arita Estudando nas universidades Você vai ver muito Filho de imigrante chinês Assim Que são canadenses Você escuta a pessoa falando A pessoa É uma canadense nata Assim Eu não falo nem De, tipo Falar o inglês fluentemente Tipo, culturalmente Tipo, as preferências O sotaque As gírias Tudo Tipo, o jeito de se vestir É muito nítido, né Tipo, que a pessoa Ela não veio Da China agora Ela já é uma terceira geração De imigrantes Aqui no Canadá E eu acho que rola muito Até esse Incentivo dele Falar a sua segunda língua Então a minha host Ela sempre falava em Indy Com os filhos dela Então, tipo assim Rolava até Esse contato Com a sua segunda cultura Sabe? Que não Não te faz menos canadense Você também estar em contato Com as suas raízes E eu acho isso muito legal aqui Eles incentivam bastante, né Tipo, nós mesmos brasileiros A gente não é a maior comunidade De estrangeiros aqui Eu acho que tem muito mais Chinês, indiano, mexicano Mas tem muito brasileiro E vocês bem, gente Eu tô direto em festa brasileira Eu tô direto em eventos brasileiros Tipo, Vancouver Moral Fashion É um evento que Nossa, promoveu muito A cultura latina Assim, no geral Eu sinto que há esse incentivo mesmo Não só com a gente Mas com todas as culturas em si Vancouver Abraça mesmo É isso É verdade Veredito, gostou do tiquipi? Cara, eu tinha que ver Mas tem adicional Mas é pratão, gente Pratão real Se for pra comer lá Dá pra dividir Dá pra dividir total E eu achei um preço bem ok A gente ficou 30 e 5 Eu acho Junto com a kombucha Que a gente penteou E claro, se você vai E divide um prato desse Fica super em conta Sim Tá bem servido Fica uma delícia Muito bom Aquela cauliflower lá empanada Vale muito a pena A gente vai encontrar A gente vai A gente vai ter que fazer A gente vai ter que ver Que vai ter que ver